E aí, pessoal que acompanha o canal, faça você mesmo. Hoje a gente vai gravar vídeos de ferramentas para vocês. A gente tem aqui duas ferramentas que a gente está gravando os vídeos para colocar aí no canal para vocês. Temos uma serra circular de bancada e uma esmerilhadeira, uma esmerilhadeira angular, todas as duas com bateria, não é ligada na energia elétrica. Nesse vídeo aqui, especificamente, a gente vai apresentar para vocês aqui a nossa esmerilhadeira elétrica, que vem com a bateria de lítio de 20 volts. E vamos deixar o card aparecendo aqui agora do vídeo da serra circular de bancada que a gente vai gravar também. E vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link das duas ferramentas, o link das esmerilhadeiras, o link da serra circular e um terceiro link onde você pode ver outras ferramentas do nosso parceiro, o site Banggood, que mandou essas ferramentas para nós, para a gente mostrar para vocês aqui no canal. Então, vamos aí nas próximas cenas, prosseguir aqui e mostrar essa esmerilhadeira para vocês. Bom, pessoal, então aqui está a nossa esmerilhadeira. Não tem muita coisa para falar. Ela vem com uma bateria de lítio de 20 volts e 22,9 amperes. Pessoal, são 22,9 amperes. Quase 23 amperes nessa bateria aqui. Acompanha a chave para a gente poder fazer a remoção do disco. Acompanha um carregador bivolt. Você pode ligar ele tanto no 110 quanto no 220 volts. E acompanha um manual em inglês. Tá, pessoal? Aqui está a ferramenta. Com motor brushless, motor sem escova. Você não vai precisar ficar trocando escovas do motor. Eu ainda não ajustei aqui a posição da proteção. Caixa de engrenagens de metal e o corpo em ABS com acabamento emborrachado. Tem aqui também o indicador de carga da bateria, que a gente já vai mostrar para vocês. E o cabo você pode colocar tanto para usar com a mão esquerda desse lado ou do outro lado de cá para usar com a mão direita. Entendeu? Estou atarrachando aqui que a mão esquerda é ruim. Então você pode usar tanto de um lado quanto do outro. E aqui vamos mostrar para vocês o estado de carga da bateria. Quando a gente aperta aqui, Aperta o gatilho da máquina, a bateria acende. Aqui em cima, os LEDs que estão em pé, é o estado de carga da bateria. E aqui esses outros três, é a velocidade da máquina. Então vamos apertar a proteção aqui e mostrar para vocês. E falar também o preço, né pessoal? Ela está custando no site hoje R$ 450,00 já com frete incluído. Essa versão com uma bateria. O preço de hoje é a data que a gente está gravando o vídeo. Tá pessoal? Já incluído a bateria. Você pode comprar com duas baterias, vai ser um pouquinho mais caro também. Esse valor já com frete incluído. Então eu andei pesquisando aqui no Brasil. Você não compra uma ferramenta dessa com bateria por esse preço. A mais barata que eu vi foi na faixa de R$ 600,00 sem bateria. Com bateria é mais caro. Então é isso. Não tem muito o que falar. Já falei do motor brushless que não tem escova. E a rotação do motor 12.000 RPM. Tá pessoal? Então eu vou terminar de prender o protetor, regular e mostrar ela em funcionamento para vocês. Mas antes da gente fazer o corte e mostrar para vocês. Vamos ver aqui as resenhas de quem já comprou a ferramenta. Dizendo que a ferramenta é boa. Eu estou aqui na página do nosso parceiro site Banggood. E vocês podem ver aqui a ferramenta. R$ 305,00. Mais aqui R$ 144,00 de envio. Pessoal, está tudo muito caro hoje em dia. Então por isso que eu falei. O preço R$ 450,00. Já incluído o frete. O pessoal vai ficar falando que o frete é caro. Você não tem que somar. Não tem que falar que o frete é caro. Você tem que somar o valor total que o produto vai chegar até você. Esse produto chega aqui mais barato do que se você for comprar um produto similar a esse aqui no Brasil. É fato. Não tem jeito. Conta fatos, não há argumentos. O preço é mais barato. E o produto é de qualidade. Quer ver? Não sou eu que estou dizendo não. Vamos ver aqui as resenhas. Comentários dos clientes. 13 comentários. 5 estrelinhas. Está vendo aqui? Cliquei aqui na tela do celular e ele me abriu uma imagem. Vamos aqui. Outro com 5 estrelinhas. Vamos clicar aqui para a gente abrir todas as resenhas. Está vendo? 5 estrelinhas. Será que tem algum brasileiro? 5 estrelinhas. Todo mundo. Aqui brasileiro. Está vendo? Do Brasil. Está escrito em inglês. Não sei por que o aplicativo. Mas brasileiro. Dando boa avaliação. Ninguém falando mal do produto. Então. A gente agora vai mostrar para vocês. Que o produto é bom. Na prática. Tá pessoal? Então. Lembrando para vocês. Que o link vai estar aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Para você comprar a esmerilhadeira. Para você. Se quiser comprar também. A serra circular. E também. Um terceiro link. Com outras ferramentas. Do site Banggood. O nosso parceiro. Para vocês. Então. Na próxima cena. A gente vai. Armar tudo. Para a gente fazer os cortes. Fazer o desbaste. Um pedaço de metal. Que a gente tem aqui. Para mostrar para vocês. Um detalhe. Sobre a velocidade da máquina. Pessoal. Olha só. Reparem que ela está toda apagada. A gente aperta o gatilho. Aí a liga. Acende os LEDs. Está vendo? Os LEDs estão acesos. Esses em pé. São da bateria. Os outros laterais. São os da velocidade. Então. Cada vez que a gente aperta. Você vê que apagou o último. Apagou o segundo. E ficou aceso só o primeiro. Isso aqui é referente. A velocidade. Eu vou mudar a velocidade. Com a máquina rodando. Para vocês poderem ver. Preste atenção no som. Acho que deu para perceber. A mudança de velocidade da máquina. Então agora a gente vai fazer o corte aqui. Nesse pedaço de ferro aqui. É um ferro grosso. Deixa eu tirar a câmera do... Mudar a câmera de posição aqui. Para vocês poderem ver. É um ferro bem grosso. De um portão. Que foi feito. Sobrou. Está vendo? Está enferrujado. Está vendo? Um ferro grosso. Então a gente vai cortar. Eu não vou acelerar o vídeo. Só vou fazer o corte. No tempo do vídeo. E... Uma dúvida que eu tenho. Eu coloquei o disco. Com a face virada para frente. Esse disco não tem indicação de rotação. Se alguém souber dizer aí. Se disco de corte. Tanto disco de corte. Quanto disco de desbaste. Que a gente vai usar depois. Se eles tem lado. Porque esses dois discos. Não tem nenhuma indicação. De sentido de rotação. Então eu gostaria de saber. Se alguém souber. Puder colocar aí. Nos comentários. Vai ajudar outras pessoas. Então vamos ver aqui o corte. Sem a gente acelerar o vídeo. No tempo normal. Do vídeo. Vou botar na velocidade máxima. Tá pessoal? E vou cortar. Vou segurar aqui. Então tá aí pessoal. Cortou. Tá vendo? Foi esse o tempo que levou. Achei que foi super rápido. A máquina é muito boa. Tá? Gostei do corte. Vamos vir aqui. Pra ver como é que ficou o corte. Vamos tirar a câmera de novo. Do tripé. E vamos dar uma olhada. Olha aí. Quando eu fui pegar a câmera. Pra mudar de posição. Acabei apertando o botão do. Da gravação. Interrompi a gravação. Então já. Aproveitei e mudei de lado aqui. Pra poder pegar uma iluminação melhor. Pra vocês poderem ver. Como é que ficou o corte. Tá vendo? O corte fica muito bom. Então agora a gente vai desbastar. Esse enferrujado aqui. E mostrar pra vocês. Tá pessoal. Então a máquina funciona muito bem mesmo. Muito bem. Disco de desbaste já na máquina. Então vamos desbastar aqui pessoal. Esse pedacinho de metal aqui. Desbastar aqui pessoal. Bem legal hein pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que ficou. Bem lisinho. Vamos tirar a câmera aqui do tripé. Pra gente poder ver melhor. E olha aí. Como é que ficou o desbaste. Muito bom. Então está aprovado a nossa esmerilhadeira angular. Ó. A bateria. Tá pessoal. Super aprovado. Se você gostou. Chegou nesse vídeo até aqui no final. Vou deixar aqui ó. Do lado de cá. Duas dicas de vídeo aí. Pra você assistir aqui do canal. Um vídeo de ferramenta. Um vídeo de alguma coisa do seu interesse. Tá pessoal. Peço a você. Que dê um joinha. Compartilhe esse vídeo aí. Nas suas redes sociais. Seu Facebook. No seu Instagram. Com seus amigos. Pra eles conhecerem o canal. E aguardo vocês aqui. No próximo vídeo. Do canal. Faça você mesmo.